E aí meu povo, tudo na paz? Quem fala é Paulo Teles PT.90 Saudades de fazer vídeos, hein? Faz um tempinho já, hein, cara? Faz um bom tempo Opa, aqui é contramão Olha a esquerda aqui, ó E é isso aí Pois é, galera Esse amafo tá aberto Esquerda de novo Estamos no centro de Timóteo Minas Gerais Voltando pra casa Estamos muito sem assunto, né, galera? Pois é Galera Pra quem não é aqui da cidade Aqui do meu lado esquerdo, ó Tá vendo esse galpão grande aí? Pois então, esse galpão aí é da A Celormittal Acho que é a Celormittal Aperan, desculpa É da Aperan É uma das Siderúrgicas aqui da região do Vale do Aço Péus e Minas A Celormittal Uma hornet amarela ali, ó Temos duas, eu acho Indústrias de ferro e aço aqui Não vamos não Do que a passagem é proibida E tem radar Eita, amarelo Vamos ir Deu seta Vamos passar pela direita Não pode não, mas ele vai entrar pra esquerda E é isso aí Nós vamos assim mesmo A Transalve É uma montinha bonitinha Eu gosto dela Isso aí Ó a empilhadeira Empilhadeira andando no meio da rua Pode, Arnaldo? Eita Sei não, viu Eita 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 Pois é Pois é Galera Estamos saindo aqui Já na saída da cidade de Timóteo É Ui carai Freou demais E vamos Ali na ponte Ali já A esquerda Já chegamos em Coronel Fabriciano Que é o nosso destino Pra vocês terem ideia De quão perto É as duas cidades Timóteo Aqui Opa Que é isso É É Í Es É Vamos lá. A nova Falcon. A nova Falcon. E é isso aí, galera. Já chegamos em Coronel Fabriciano. O legal é que a gente já chega no centro da cidade, né? Bem maneiro isso. Dá seta em cima da hora, é difícil demais, pô. Para que que deu seta, velho? O cara é doido, mano. Já estamos no centro de Coronel Fabriciano. Pois então, galera. Já estamos aqui no nosso destino. Aliás, estou chegando no nosso destino. Chegando aqui no meu destino. E vou finalizar o vídeo. Beleza? Desculpa aí, hoje, sem muitas palavras. Não estou falando muito, mas... Que vale a intenção, né? Tem muito tempo que eu não faço vídeo aí pro canal. Então, vamos... Deixar um vídeo aí novo pra vocês. Firmeza? Valeu, 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 valeu. Fiquem com Deus. Abraço e fui. Fiquem com Deus.